Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e bom galera, tamo aqui no GTA 5 de PC com mais um mod aí E eu tô trazendo hoje a caminhonete Hilux 2016 Vamos pegar ela aqui no F4, veículo, spam Ela tá no lugar de seminole, nossa senhora, que isso? Que isso, vou morrer Olha, os cara tá doidão demais aqui, ué Tá achando o que, irmão? Vocês tá achando que vocês é quem aqui? Cadê, cadê? Olha o cara do trem ali, olha o do trem, nossa, viajei, tratou Aí, irmão, que isso? Pronto Tivemos um leve incômodo aqui Vamos aqui no F4, pegar o veículo agora Ela tá no lugar do seminole Vamos aqui, que a gente só digita Sem-mi-nole Deixa eu desligar essa rádio aqui Olha essa nave Olha isso, véi Que mod foda Que mod... O link da descrição Eu vou deixar... Vai ser o primeiro link aí do mod Pra vocês baixarem aí Vamos ver aqui por dentro Opa, não precisa entrar não, Franca Peraí Abre isso Aí Tem primeira pessoa Tá foda demais Tá com uns detalhes ali Isso aí parece madeira Tá bonitona demais Vamos aqui Já estamos aqui Perto de uma Los Santos aqui Aqui eu acho que a gente estoura de graça Porque é minha Vamos lá Vamos ver que dá pra mexer nela Um salve aí pro meu amigo Vitor Tamo junto Brindagem Vamos lá 100% Freio Motor Buzina não Luzes Põe o Xenon Neon não Placa Não, isso aqui é pintura Placa não tem como não Pintura Metálico Nossa, ela apretou Não, ficou show, hein Vamos pra esse preto carbono Suspensão Transmissão Turbo Tipo de roda Vamos ver aqui Esportivo Deixa eu ver caminhonete Põe essa roda aqui mesmo Cor da roda Preta Não, tudo preto Não Deixa assim mesmo Pneu 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 Não Fumaça Não Janela Não bugou Farão Também preto Então Beleza Nossa Senhora Olha essa nave Vambora ali Numa pista de terra Acho que aqui em cima Tem uma Por aqui Vambora Já começou Ó o off-road Vamos ver como é que ela se sai A nova Ai, looks Ela passa em cima de tudo Vai, vai, vai Vamos aí Deu uma quebradinha ali No para-choque Mas o mod Tá foda Demais Vamos ver Olha no barro No barro Nossa Senhora Passou escorregando Nossa Senhora Eita Nossa Senhora Essa aqui é boa mesmo Vambora aqui na rampa Que isso Nossa Senhora Nossa, até capotou Essa Hilux Tá boa mesmo Pra fazer off-road Nela Capotou Continua funcionando Ainda Nossa Tá toda suja De barro Já Nossa Senhora Deu um salto Deu um salto Mortal aqui Olha isso Véi Nossa Ela escorregou Legal Aqui Deixa eu dar um fix Nela Aqui F4 V Cloptions Fix A nave Vamos lá Chega de barra Aqui Vou sair daqui Nossa Senhora Onde que sai daqui? Aqui Vamos ver se vai quebrar Essa cerca aqui Ó Aí Olha a nave Galera Vamos ver aqui de noite Como é que ela fica a noite Opa Time No time Aí No Escuridão Nossa Senhora Vai ser bonito assim Que isso Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí Se você gostou Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Então é isso aí galera Falou Fui Fui E aí